Olá, terráqueos! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas! Vamos então começar a nossa segunda live! Aqui do nosso canal de dança, esse canal é o canal mais antigo que eu tenho e nunca fazia live nele, não fazia ele ser ao meu ponto de vista útil e nós estamos iniciando e já é a nossa segunda live. E hoje nós iremos falar sobre como dominar os diferentes ritmos da dança de salão. Então, as segundas-feiras eu estou fazendo duas lives, uma na segunda-feira e uma na quinta-feira, meio-dia e meia, na hora do almoço. As das segundas-feiras, como de hoje, eu vou falar sobre coisas mais técnicas, né? Do que você, como aspirante ou profissional da dança, precisa ter para que você tenha um destaque. Como qualquer profissão, você precisa ter algumas coisas que saiam da curva para que você tenha um diferencial. se você é da TI, tem um monte de gente da TI, mas você tem que ter uma coisa lá que é o seu diferencial. Se você faz um quadro, se você é esportista, independente do estilo, se você faz palestra, o que você fizer, você precisa de um diferencial, senão você vai ser mais do mesmo. Então, para você não ser mais do mesmo dentro da dança de salão, dentro do mundo dos professores, ou instrutores, ou bolsistas, ou personal dancers, é muito importante que você domine vários ritmos dentro da dança de salão. E aí a gente vai quebrar alguns tabus. A gente vai falar aqui de como que você, quais os benefícios de você dominar vários ritmos, quais os problemas de você dançar apenas um ritmo só, e quais seriam os benefícios também de você dançar apenas um ritmo, apenas de você se especializar em apenas uma coisa. Mas dentro do mundo da dança de salão, especialmente dentro do mundo do personal dancer, é muito importante você dominar vários ritmos. E a gente vai falar aqui o porquê. Eu sou a minha primeira formação em gestão financeira, e é uma coisa que eu falo em todas as lives, aquela frase que diz que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Então é importante você oferecer oportunidades para que os seus clientes tenham mais produtos, para que você possa atendê-los com mais possibilidade de você atender o mesmo aluno. Eu tenho aluno que eu dei aula de forró, que eu dei aula, depois terminou o pacote, eu dei aula de bolero, terminou o pacote, eu dei aula de samba de gafieira, terminou o pacote, eu dei aula de zuc. Então o mesmo aluno foi meu aluno quatro vezes. Se eu desse aula só de forró, eu teria dado essa aula de forró e teria contribuído com ele apenas em um ritmo. Então eu já tinha aprendido como que esse aluno, essa aluna aprendia. A dança de salão é uma linguagem, depois que você aprende a linguagem, fica fácil de você só trocar o sotaque. Então se você aprende a técnica do bolero, fica muito mais fácil para você ensinar o samba de gafieira. Se você aprende o forró, fica muito mais fácil depois de você ensinar a salsa. Então se você aprende mais de um ritmo, você começa a ficar bilíngue, você vai aprendendo outros idiomas, fica mais fácil de você transitar, brincar, fazer ali uma parte de freestyle e levar para a sua parceira, para o seu parceiro, uma dança diferenciada. Você não vai ser só mais um. E o nosso objetivo aqui é ajudar você profissionalmente. Então, você que é amante da dança e tem o desejo de trabalhar com dança, eu fiz uma enquete semana passada e aí 40% falou que tinha o sonho de trabalhar com dança, os outros 40% disse que nunca tinha pensado, mas que adoraria, e apenas 20% disse que não teria interesse. E desses 20%, eu arrisco em dizer que eles falam que não gostaria de trabalhar porque não sabem dançar, porque acham com a crença limitante que não seria possível para elas. Então você que está assistindo a gente aí no Instagram, essa live está ocorrendo agora também ao vivo no YouTube. O nome do canal é Gilson Joyce Santos. Então se você quiser acompanhar os slides do que nós iremos falar hoje aqui, é só você acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram. Nós ainda não temos essa ferramenta, mas teremos em breve. Então iremos falar sobre os diferentes ritmos da dança de salão brasileira. Então a gente já vai começar aqui com uma curiosidade. Eu morei 5 anos na Austrália. Antes de morar na Austrália, eu já tinha viajado para vários países, já tinha viajado para, sei lá, uns 36 países já levando a dança, já tinha feito, acho que uma média de uns 15 cruzeiros nacionais e internacionais. E todas as vezes que você viaja, que você sai da bolha do Brasil, o que a gente tem a tendência de achar que o que acontece com a gente, acontece com todo mundo. Então a gente tem uma tendência de achar que todo mundo conhece a dança de salão brasileira. E não é assim. Fora do Brasil, as pessoas não sabem o que é bolero. De repente até sabem porque bolero é uma peça de roupa argentina. Então eles acham que é aquela coisa que colocam no pescoço. Fora do Brasil, se não tem contato com a cultura brasileira, eles não sabem o que é forró, não sabem o que é samba de gafira. Sabem até o que é samba, porque o Brasil é muito famoso no carnaval. Então eles pensam samba e eles fazem assim. Então acho que é aquele samba, do samba no pé. E existe um samba no Ballroom Dance, que seria a dança de salão de competição, que o nome é samba também. Mas não tem nada a ver com o nosso samba de gafieira. Então os ritmos brasileiros só são conhecidos pelos brasileiros ou por estrangeiros que vieram e tiveram algum contato com o Brasil. Então é importante você saber. Se você é profissional e tem a intenção de ensinar dança fora do Brasil, tem dois caminhos. Primeiro você procurar os núcleos brasileiros, que tem brasileiro em tudo quanto é lugar, ou você começar a difundir os ritmos nacionais, que foi o que eu fiz lá na Austrália. Eu fiz a primeira turma de dança de salão brasileira em uma instituição australiana. E os alunos chegavam em mim querendo fazer dança de salão, dança de salão deles lá. Eu acabava dizendo, não, tem um ritmo brasileiro que é mais fácil que a salsa. E aí eu acabava abrindo. Pode falar. A Elenise mandou mensagem, falou parabéns pela iniciativa. Já era tempo. Um abraço. Pois é, já era tempo mesmo, né? Esse meu Instagram, eu entrava no meu Instagram e eu falava assim, rapaz, eu não me seguiria não, porque não tinha conteúdo, né? Era o meu passatempo. Eu postava de tudo. Se vocês olharem o meu feed aí, tem quase mil postagens. Não tem uma sequência, não tinha, né? Porque agora tem os últimos aí, graças à Jéssica, que é a que está cuidando dessa parte editorial aí, está fazendo um trabalho muito bom. E a gente está começando a trazer valor e conteúdo, especialmente para os amantes da dança e pessoas que têm o sonho, que têm o desejo de trabalhar com dança. Ainda estamos em um período que é muito fácil você trabalhar com dança. Mas ainda está começando a fechar o funil, mas hoje, aí eu digo, sei lá, posso estar aí cinco anos, eu acho, dentro de uns cinco anos ainda, é fácil você entrar. Primeiro, o que torna você, Jéssica, uma professora de dança hoje, de dança de salão? É experiência. Você precisa de que mais? De saber dançar, de saber dos ritmos. Tá, qual é a sua profissão? Você é formada em quê? Farmácia. Fala mais alto aí para o povo ouvir. Farmácia. Farmácia. O que é preciso para uma pessoa ser farmacológica? Ter uma graduação. Para a pessoa ser uma farmacêutica, ela tem que ter uma graduação. De quantos anos? Cinco. Cinco anos de graduação para ela ser uma farmacêutica, para ela ser reconhecida com a profissão de farmacêutica. Quantos anos você precisa para você ser um professor de dança de salão? Não sei. Pois é, ninguém sabe. Porque hoje ainda não está regulamentado. Existe já a faculdade de dança, mas a dança no Brasil e no mundo, quando a gente fala dança, isso é muito interessante. Eu quero abrir a sua mente aí, de repente você está achando que é uma coisa muito difícil. Não é muito fácil, mas é simples. Quando se fala em faculdade de dança no mundo, você sabe qual é a dança que eles pensam? Não. Eu falei na outra live aqui que a dança é uma linguagem universal. E eu dei o exemplo de uma dança que é, que eles têm praticamente uma gramática, que os mesmos passos que é feito no Brasil, é feito na Rússia, é feito na Austrália, é feito na China, é feito no Japão. Quem dança esse estilo, ele tem uma facilidade, se já aprendeu, né? A dançar em qualquer lugar do mundo. Chuta aí. Balé. Balé. Quando se fala em faculdade de dança, as pessoas no mundo automaticamente pensam ou jazz ou balé. Pode falar. A Elenide está mandando mensagem, ela disse, não é legalizado oficialmente pelo governo. Não é legalizado oficialmente pelo governo. E como eu disse, a gente ainda tem pelo menos, chutando baixo, até eu posso falar 10 anos, mas vou dizer 5. Porque está institucionalizando agora, as primeiras faculdades de dança, as primeiras turmas formadas, tem pouco tempo, é recente, é coisa de 2, 3, 4, 5 anos, que foram formadas as primeiras turmas de dança. E não é faculdade de dança de salão. É dança. Formando profissionais para poder dar aula de dança, de expressão corporal, para coreografias, para eventos, para teatro, para performances, para shows, para espetáculos. Tem lá a parte dentro da formação, que fala sobre os ritmos de 2, mas não é o forte. Não existe ainda um sindicato, você vai ser fechado na sua carteira, e lá vai estar escrito, professor de dança de salão, profissional da dança de salão, formado pela universidade, faculdade e tal. Ainda não tem. Então, enquanto nós estamos nesse vácuo, a forma de você se tornar um professor de dança de salão, o normal seria você entrar numa escola que já tenha um histórico, que seja reconhecida, que tenha mestres, não apenas instrutores. O que é o mestre na dança? O mestre é aquele que forma um professor. E hoje, como que um professor é habilitado para formar outro professor? É muito turvo. Não tem um conselho de professores. Eu já tive essa ideia, eu sei que outros professores já tiveram, eu já estou aí na vida já há 20 anos. A gente tem as referências, as maiores referências hoje no Brasil é o Jaime Arocha, que estou com a maior saudade dele, amigão meu do peito, do coração. Tive a oportunidade de ter o meu mestre, meu professor como amigo. E outro amigo também, conhecido demais aí no Brasil, no mundo, é o Carlinhos de Jesus. Então, esses são os dois exponenciais da dança. O Carlinhos de Jesus transbordando em outros palcos, mais voltado ali para a parte cênica, a parte artística, mas ele tem lá a escola dele muito forte também, no Rio de Janeiro, no Brasil. O Jaime Arocha, muito mais na parte técnica, os professores, ele tem um curso de professores. Tive já o prazer, a honra de ter feito esse curso por quatro vezes, quatro reciclagens. Eu fiz o primeiro curso, depois mais três reciclagens. Ele tem um curso para professores de dança. Então, você ali, especialmente se você mora no Rio de Janeiro, normalmente o curso dele é janeiro e julho. Se você tem a vontade de crescer como profissional da dança de salão, sugiro demais você fazer esse curso de professores aí com o Jaime Arocha. Mas, e quem mais poderia formar professores? Como eu falei, é muito turvo. Mas, existem aí algumas certificadoras. A maior de todas é o CID. A CID, que quer dizer Conselho Internacional de Dança, que fica na França e é filiada à Unesco. O CID, ele é como se fosse a FIFA. Como a FIFA é no futebol, na dança é o CID. E o CID, ele é dança geral. Então, ele entra professor de balé, professor de jazz, professor de hip hop, professor de tango, professor de dança de salão, ballroom dance. É muito importante você, se tem a intenção de trabalhar fora do Brasil, entender a diferença do ballroom dance e da dança de salão brasileira. Primeiro, o ballroom dance é conhecido no mundo todo. Tem campeonatos mensais. Todo mês tem um campeonato aí, tem uns campeonatos mundiais. e é um universo, é um outro mundo. Você já deve ter visto em filmes, né? Quando tem aquelas competições, aquele filme do Dança Comigo. Você lembra do filme Dança Comigo? Não? Do Richard Gere? Não? Sim, eu entendi. É, ela não é muito cenófila, não. Ela é boa para começar a assistir o filme, mas ela deve até já ter começado a assistir esse filme, mas você nunca terminou de ver. Nesse filme, né, Dança Comigo, tem um outro filme, Vem Dançar, esse do Richard Gere, tem um momento lá que ele começa a fazer aula, ele vê a mulher passando pelo trem, aí vê ela na janela, tem lá aquele flerte, né, ele era casado, estava com problema e tal, e aí tem todo aquele filme, mas ele começa, tem toda aquela história, ele começa a fazer aula e no filme eles estão treinando para uma competição, porque o baurundense, o objetivo dele é competição. Nisso, ó, o professor de dança de salão brasileira nada de braçada. Eu acabei de terminar uma live no meu outro canal de saúde emocional, que eu coloquei a dança como uma das ferramentas de terapia para a saúde emocional. E esse é um ponto que eu até esqueci de falar lá. A dança no mundo, o baurundense e as outras danças com raríssimas exceções, elas são atividades altamente estressantes. Por isso que é muito importante a gente furar as bolhas e sair das bolhas, porque a gente tem o hábito de achar que tudo que acontece com a gente, acontece com todo mundo. Eu uso óculos, eu acho que todo mundo usa óculos. Eu não uso óculos, então eu acho que ninguém precisa de usar óculos. Então, se eu tenho carro, eu acho que todo mundo tem carro. Se eu não tenho carro, eu acho que ninguém deveria ter. Então, a gente tem essa tendência de achar que o que acontece com a gente, acontece com todo mundo. A dança no mundo, fora do Brasil, ali também a parte aqui sul-americano, né? O sul-americano é o latim, né? O latino, os brasileiros aqui, as pessoas falando da língua espanhola, exceção do tango, tá? O tango é outra dança altamente estressante. São ritmos voltados para a sociabilização. O nosso, brasileiro, tá? Os brasileiros e os latinos, sem competição. A salsa de Los Angeles, ela está dentro do baulundense. A salsa cubana não está. Então, se você tiver a oportunidade de ver um casal dançando salsa cubana, e eles tiverem aprendido com professores cubanos, você vai ver que é uma dança totalmente descontraída. O profissional vai dizer que é uma dança suja, porque você não vai ver linhas de dedo, você não vai ver performance. Eles estão muito mais interessados em se divertir, em aproveitar a música, parar nas paradas que a música faz. É muito mais interação, é mais... É o nosso estilo. Já o baulundense, não. O baulundense é contado, é casado, é cronometrado. A mão da dama, se o dedo não terminar, 43 graus a leste, ela perde um ponto. Se o pescoço não virar na amplitude que o juiz acha que é o correto, perde outro ponto. Então, só resumindo, eu dei uma aula lá na Austrália, uma pessoa me procurou para fazer aula de salsa, e eu sempre meti uma aula de forró para que ela conhecesse o nosso estilo. E aí eu falei para ela que eu iria trabalhar as técnicas e ensinar algo novo, que seria o forró para ela. No final da aula, eu sempre faço perguntas para os meus alunos, e eu perguntei para ela se ela tinha gostado da aula, se tinha sido legal. Aí ela me disse que tinha sido a primeira aula que ela tinha terminado a aula e não estava com dor de cabeça. Como eu ainda estava aprendendo inglês, eu até imaginei que eu não tinha entendido corretamente. Eu falei, como? Ela falou, não, é porque as aulas que eu faço aqui é muito diferente da sua. A gente termina muito estressado, porque é muito detalhe, tudo está errado, tudo está errado, e aqui você me deixou, a gente sorriu. Ela falou, eu achei estranho, mas é para sorrir mesmo. Ela falou, não, tipo assim, para ela, por que eu queria sorrir? Se é uma coisa para aperfeiçoar técnicas, se ela vai competir, ela tem que ser melhor do que os outros, tem que se destacar e tal. Não é a nossa dança de salão brasileira, não é o nosso forró de dança de salão, de salão, que você dança com o seu parceiro e acabe-se o mundo, você não está nem aí o que está acontecendo em volta. Por algumas influências, aqui no Brasil teve o Arthur Moore, ainda tem em algumas capitais, que traz o Balbo Mundense, traz essa ideia de competição, até eles já têm ali a cultura de competição. No mundo é assim, tá? A nossa dança brasileira é diferente da dança do mundo. Então, falando, voltando aqui para o nosso mundo, para o Brasil, você que é amante da dança, eu quero abrir um leque para você. De repente, você pode ter a oportunidade de fazer uma transição de carreira. E aí? Você que está assistindo a gente aí, o que você acha de se tornar um professor de dança de salão? Eu quase derrubei o celular aqui agora. O que você acha aí? Você que está assistindo a gente aí, tem coragem? Alguém tem coragem aí? Mostra o dedo assim, faz um joinha. Tem coragem de se tornar um professor de dança de salão? O que é que precisa para se tornar um professor de dança de salão, né? Estava falando, o CID é um dos que reconhecem. E eu, que estou aqui falando com vocês, sou membro do CID. Eu sou um professor reconhecido pelo CID. Os meus alunos podem serem reconhecidos como professores e reconhecidos nacionais e internacionais. Tenho alguns professores já aí pelo mundo. Na Austrália mesmo eu tenho o Everton aqui no Brasil. Aluno meu que hoje já é professor é o Júnior. E alguns outros aí pelo mundo. Na Alemanha eu comecei um trabalho com a Márcia e algumas outras pessoas aí. Então se você tem interesse, depois chama aí no privado. A gente pode conversar sobre isso. Eu estou estruturando aí um curso que está em andamento. Mas enquanto isso, eu vou trazendo dicas aqui para você. Então se você é um profissional de dança, eu já começo fazendo um alerta. É importante que você dance mais de um ritmo. Aqui a gente quer um tabu que fala que se você faz mais de uma coisa, você não faz nada bem feito. E aí se você for por esse pensamento aí, você vai dançar um ritmo só. E se você quer ser um profissional de dança e alavancar e escalar para se tornar um personal dance, se você não sabe o que é personal dance, assiste a live da semana passada. eu expliquei lá o que é um personal dance, tá? Eu desenvolvi um estilo chamado Guardian Dancer. É um VIP, né? É um modo acima, ao meu ver, do personal dance. Eu peguei conhecimentos de saúde emocional, de life coach, de PNL, de dança terapia e eu ofereço isso para as minhas alunas dentro do personal dance. Eu dou um trabalho, dou um serviço VIP. Eu busco lá em casa, levo de volta. A gente tem um momento de conversa, um momento de aconselhamento. Então a gente transborda da dança. E eu ensino isso para os meus alunos que querem se tornar um personal dance e de personal dance com um Guardian Dancer. Então, fazendo o caminho inverso. Primeiro você tem que aprender os estilos básicos brasileiros. Que seriam quais? Quais são, Jéssica, os estilos básicos brasileiros? Olha a prova oral aí. Vamos ver se minha aluna vai passar de ano ou não. Bolero. Bolero. Tango. Tango, mais ou menos. Pode continuar. Samba de gafieira. Samba de gafieira. Forró. Forró. O tango não é brasileiro, tá? Ele acaba entrando ali nos ritmos latinos. Mas ritmos nacionais é o forró, o bolero, o samba de gafieira e a gente criou o soltinho. O soltinho é uma panelada, um baião de dois, uma galinhada, né? Ali um misturado. A gente pegou o tchatcha da dança de salão. A gente pegou o West Coast Swing. Misturou na panela e aí a gente usa as bases da salsa e do forró fazendo o contratempo do tchatcha no meio. Então, o nosso soltinho é um tchatcha ou um West Coast Swing, só que mais fácil. É um dos ricos mais divertidos. É muito divertido. E depois que você aprendeu a dançar o forró, por exemplo, o forró pé de serra, para você dançar o soltinho é muito, muito fácil. Se você já dança salsa, para dançar o soltinho é muito fácil. E é nosso. Então, o soltinho, começando, né? O forró, bolero, samba de gafieira e o soltinho. São esses quatro estilos, né? O forró, a gente dança com forró e o forró tem um montão de variedades, né? Eu falo isso no meu livro. Tem o forró pé de serra, o forró eletrônico. É importante o profissional da dança ter um conhecimento, pelo menos geral, né? Não é necessário você gostar de tudo, mas é importante você saber, pelo menos, o básico da maioria para você não deixar o seu aluno, a sua aluna, haver navios, né? Especialmente se você foi contratado com um dançarino particular, um professor particular e o seu aluno, sua aluna quiser dançar um ritmo e você não souber. Vai ser um tiro no pé, né? Então, é importante você saber as bases do forró. É importante você saber o bolero. O bolero vai te ajudar a aprender o samba de gafieira. É importante você saber o samba de gafieira também. E é importante saber o soltinho. O soltinho, a gente dança, sabe quais os estilos? A gente dança tudo de batida 4x4. Anos 80, anos 60, anos 70, a gente dança tudo. Se você quiser dançar funk, você dança, rock'n'roll, principalmente rock'n'roll. Batida 4x4, você não consegue, você vai tentando. Isso é forró? Não é. Isso é bolero? Não é. Isso é samba de gafieira? Não é. Então é soltinho. E aí vai. E é muito divertido. A gente fala soltinho porque tem os momentos que você dança solto também. Então, quem está assistindo a gente pelo YouTube está vendo aí que tem algumas fotos de dançarinos na nossa tela. Você que está pelo Instagram, você fica só na vontade de ver. Ou então vai lá para o YouTube. O que que tem aqui de diferencial? Eu vim falando aqui um pouquinho de mim, já viajei para 40 países, eu sou criador do método GIFT que eu falei na outra live e do conceito de Guardian Dancer. Por que que eu criei o Guardian Dancer? Só uma curiosidade que eu já falei em outra live. Personal Dancer para quem fala português tem sentido porque a gente faz uma relação com o Personal Trainer. Então, Personal Trainer é um treinador pessoal. Personal Dancer é um dançarino pessoal. dá certo para a gente falante da língua portuguesa. Para quem é falante da língua inglesa, não dá certo. Eles veem como uma dança privativa. Eles não veem como um dançarino, mas eles veem como uma dança privativa que eles têm um outro nome lá que chama Lap Dance. Seria aquela dança que vocês já viram já nos filmes que a mulher, o cara fica sentado e a mulher dança ali, faz aquela dança sensual ou então a mulher sentada e o cara faz aquela dança sensual. Isso é o que seria o Personal Dancer. para eles. Tá bom? Então, por isso que eu desenvolvi o nome Guardiandência porque é assim que as minhas alunas me chamam, falam que eu sou o anjo da guarda delas, porque busca em casa, leva em casa, evita delas terem qualquer problema de segurança, tem um cuidado com elas ali na mesa e tal. Então, anjo da guarda em inglês seria o anjo da guarda que dança seria um Guardiandência. Que eu combino dança com terapia para promover saúde física e emocional para as minhas alunas. O Personal Dance é um profissional que acompanha suas alunas para eventos, festas, aulas particulares ou viagens, proporcionando uma experiência personalizada de dança. É um serviço VIP. É VIP. Quem contrata um Personal Dance é uma pessoa realmente independente, com muita autoestima, que ama a si próprio e que gosta de dar presente para si mesmo. é o mesmo estilo de quem contrata um Personal Trainer. Você pode ir para a academia e malhar sozinho, mas se você quer ter um resultado melhor e se você tem condições financeiras para isso, você contrata um Personal Trainer. Você pode ir para um baile sozinha, aventurar, dançar com alguém, às vezes achar um bebo, alguém mal criado que vai dar em cima de você, mas se você tem condições financeiras, você pode contratar um professor para ir, atirar cola e ficar à sua disposição. Esse professor tem um nome profissional no Brasil de Personal Dance e no meu estilo Guardian Dancer. Então, o Personal Dance está ali para promover um bem-estar físico, o meu estilo, físico e emocional. A gente transborda somente da dança, a gente sai apenas do ciclo da dança e a gente vai para o lado emocional também, oferecendo uma atenção individualizada e um ambiente confortável e seguro. Esses ambientes é a própria ou o próprio aluno, porque tem Personal Dance mulher também que escolhe. É um baile, é um casamento, é uma formatura, é um lugar que você quer ir e quer levar um professor ou uma professora para dançar com você. O conceito de Guardian Dancer é a evolução desse conceito do Personal Dance, incorporando não apenas a dança, mas também elementos terapêuticos para promover o alívio do estresse, um suporte emocional. Esse profissional não é apenas um dançarino, mas também um guia, um mentor, proporcionando uma experiência transformadora para o cliente, para o aluno ou para a aluna. Então exige um pouquinho mais. O Guardian Dancer transcende o professor de dança. Ele é um professor de dança que evoluiu, que estudou as habilidades emocionais para ajudar a ouvir. Normalmente os nossos clientes, nossos alunos e alunos têm uma parte que já é viúva, tem uma parte que é separada, uma parte que acabou de aposentar e precisa de bater um papo, trocar uma ideia com alguém que tenha algum conteúdo. Então os meus alunos de personal dance para evoluir para o Guardian Dancer eu utilizo o método Gift que ele trabalha a parte da saúde emocional ali dando capacidade, trabalhando o mindset para que levem uma alegria. Eu ensino os meus alunos a não serem reclamões, para eles serem sempre gratos, terem bom humor e estudarem, precisa estudar. E destacando a experiência, onde que um Guardian Dancer iria trabalhar? Onde que o personal dance trabalha? Em eventos, festas, viagens, tanto no Brasil como no exterior. Minha primeira viagem para fora do Brasil para os Estados Unidos foi proporcionada pela dança, eu não fui contratado na minha primeira viagem, eu vou falar sobre isso, quinta-feira que vem meio dia e meia, eu vou falar sobre minha primeira viagem para os Estados Unidos. Então, acompanha nesse canal nosso aqui, no Gilson de Jóis Santos, quinta-feira, meio dia e meia, eu vou falar como que foi minha primeira viagem para os Estados Unidos e como que a dança foi tudo. Se não fosse pela dança, eu não teria feito essa primeira viagem, não teria feito as outras, depois eu já voltei mais de dez vezes, já renovei meu vice três vezes para os Estados Unidos, nunca tive problema e vocês vão entender o fator dança nisso daí, tá? Então, o Guardiã Dança e também cruzeiros, a gente tem um cruzeiro fantástico que ocorre aqui no Brasil, saindo de São Paulo e Rio de Janeiro, chama Dançando a Bordo, é um cruzeiro voltado para dançar uns sete dias, um dos responsáveis é o Carlinho de Jesus, então, já pesquisa aí Dançando a Bordo. Quais os benefícios, o que a gente vai falar hoje, qual a importância de você aprender os ritmos, mais de um ritmo? Por quê? Hoje eu vou mostrar para você por que é importante entender e dominar mais de um ritmo, como forró, bolero, samba de gafieira, conhecer os ritmos latinos também é importante, tem alunos que gostam, até mesmo para favorecer viagens, né? Eu fui para Cancun, fui para Aruba, Curaçal, fui para o México, fui para Costa Rica, esse Caribe aí do lado oeste e leste dos Estados Unidos, tudo porque eu sabia um pouco dos ritmos latinos. Como você pode transformar a sua atuação e aumentar sua oportunidade de aluno e de contratantes aqui em Brasília, eu estou falando com vocês de Brasília, tá? Você que está assistindo a gente aí pelo Instagram, você está falando de onde? Vamos acordar aí, movimento o dedo aí. Escreve aí, deixa eu ver se tem alguém aí que está fora de Brasília. aqui em Brasília tem as embaixadas, então tem muita gente que fala espanhol, que gosta de dançar uma salsa, merengue, colacumbia, bachata, então é importante, você não precisa ser especialista, até mesmo que seus alunos normalmente vão saber pouco, mas você tem que saber o suficiente para ensinar para o seu aluno, pelo menos o básico, para que vocês possam se divertir e aumentar a satisfação dos seus clientes. Então no episódio de hoje, aparecendo aí o Ministério da Netflix, nós vamos abordar a importância de você aprender diferentes ritmos, por que isso é importante? E se você conseguir se tornar um especialista em cada um, aí você vai ter um diferencial. Eu tive a honra e o prazer e o benefício divino de aprender os ritmos que eu dou aula hoje no país de origem. Então eu aprendi, por exemplo, salsa de Los Angeles, eu fiz em Los Angeles, olha que coisa, né? O tango eu aprendi em Buenos Aires, eu fui seis vezes a Buenos Aires, eu não desenvolvi o do aula só iniciante. Samba de gafeira eu aprendi no Rio de Janeiro, bolero eu aprendi com o mestre, o criador do bolero brasileiro, que é nada mais, nada menos que Jaime Arocha. Se você é um amante da dança e nunca ouviu falar em Jaime Arocha, você está perdendo, está comendo mosca. Então procura aí, Jaime Arocha, é uma referência, segue ele no Instagram aí, o próprio Carlinhos de Jesus. Então eu tive essa oportunidade de aprender os ritmos, fui no Nordeste para aprender o forró, bachata, eu aprendi na República Dominicana, o Zuc, fui lá também na República Dominicana, o Zuc, Zuc, tá? O Zuc brasileiro é a lambada, né? Que foi reescrita pelo Didi e o Braz, essa é uma outra história. Então é muito importante. O que não é, o que nós não iremos falar hoje aqui? Nós não iremos falar apenas de passos, de aprender passinho. É muito mais do que isso, é sobre você internalizar o ritmo, é sentir a música, é transmitir isso ao seu parceiro, ao seu cliente, à sua parceira. Então é importante você conhecer a fundo, até mesmo a história do porquê que cada ritmo é daquele jeito, de onde surgiu, você vai ter assunto para falar com o seu aluno, com o seu cliente. Quais os benefícios de dominar diferentes ritmos? Abre portas. Se eu só sei dar aula de forró, eu só vou estar em evento de forró e só vou dar aula para aluno de forró. Se eu já sei bolero, então eu vou poder ensinar forró e vou ensinar bolero. Se eu sei samba de gafieira, eu já tenho três possibilidades de clientes diferentes e além do mesmo aluno ser aluno mais de uma vez. Eu acho que eu falei nessa live, eu fui na outra. Eu tenho alunos, tive alunos que eu dei aula, terminou um pacote de forró, comecei um pacote de bolero, terminou de bolero, comecei um samba de gafieira, comecei um dizuque e o mesmo aluno foi meu aluno em vários ritmos. Se eu só soubesse um ritmo, eu teria tido esse aluno só uma vez. E com o personal dance, eu não poderia ser personal dance porque num baile normalmente toca no mínimo três ritmos. Se eu soubesse só forró, a minha aluna não iria pagar para numa noite de quatro horas dançar só meia hora. Porque o objetivo de quem contrata um personal dance é dançar o máximo de músicas possíveis. Então os benefícios é esse, o principal deles é que abre porta. E fora outros benefícios, que vai abrir a sua mente, vai melhorar o seu ritmo, vai melhorar a sua coordenação motora, seu sistema límbico, vai melhorar a sua criatividade e um monte de outras coisas que também são muito importantes. É possível dominar vários ritmos? É possível, Jéssica? É possível, tá? É necessário? Dominar, dominar? Talvez não. Mas se você conseguir dominar, você vai ter um diferencial. Então é importante, eu tenho um aluno que inicialmente ele só dominar o forró, mas após ele trabalhar com outros ritmos, por exemplo, como boleto, ele começou a ser chamado para personal dance. Como só forró é mais difícil, tem a bênção que é só de forró, mas aí é mais comum um personal dance ser contratado em bailes que tocam vários ritmos, tá? Então quando ele só sabia um ritmo, ele tinha uma quantidade ali de alunos, quando ele aprendeu para ensinar mais de um ritmo, praticamente dobrou, né? Um outro exemplo foi uma aluna que eu tinha que ela dançava, ela queria fazer parte de uma companhia de dança, eu tive uma companhia de dança aqui em Brasília há 12 anos atrás, chamava Dance Livre, eu era o coreógrafo do programa do Ricardo Noronha, e quando essa aluna aprendeu mais estilos, ela foi convidada para outras performances, fazer outros tipos de apresentações. Então, aprender mais no mundo da dança é muito útil para você, tá? Essa temática, você fala assim, ah, quem faz mais de um não faz bem, é só você fazer bem mais de um, tá? É só você se capacitar, procurar professores capazes. Algumas objeções aí, ó. Rapaz, já estamos caminhando por fim, hein? Algumas objeções. Ah, Gilson, eu gosto só de forró, eu preciso mesmo aprender outros ritmos. se você é profissional, não é só o que você gosta, né? É importante, seria ótimo se você gostasse de tudo, porque eu, eu sou vendido fácil, eu gosto de todos os ritmos. Então, pra mim, tanto faz, eu só visto a roupa ali na hora, né? É como se eu estivesse incorporando, se é forró, é forró, se eu já mudo pro samba e tal. Então, pra mim é muito bom, é muito fácil, porque eu gosto de todos os ritmos. Mas a resposta é sim, por quanto mais ritmo você dominar, mais versátil você se torna e isso aumenta as suas oportunidades de trabalho, tá bom? Eu acho difícil aprender novos ritmos, será que consigo? Agora a gente vai entrar numa parte importantíssima pra gente finalizar aqui, ó. Será que é possível? É possível se você encontrar o professor certo. Se você não encontrar o professor certo, realmente vai ser muito difícil, especialmente se você quer aprender pra ensinar. Se você quer aprender só pra diversão, aí até vendo o vídeo no YouTube, se você já tem uma base, vai ficar mais fácil. Mas se não, você tem que procurar o professor certo. Que te ofereça prática e que você, com o professor certo, depois tenha a sua prática e tenha a sua dedicação pra que você possa realmente aprender. Porque a gente sabe que qualquer habilidade você vai ter que praticar na repetição que você vai masterizar. Uma outra objeção, eu tenho medo de não me destacar em outros ritmos, como eu faço no meu ritmo favorito. Dominar a diferença em ritmos pode até melhorar o seu próprio ritmo favorito. Vamos supor, se você é doido pelo forró. Ah, eu não vou aprender outro ritmo. Não, porque eu sou fanático, eu só danço forró e vai me atrapalhar no meu forró. É o contrário. Por exemplo, se você dança forró e você aprende a dançar samba de garfieira, se você dançava só pé de serra e você aprendeu a dançar samba de garfieira, vai facilitar muito sua vida se, por exemplo, você quiser aprender o forró de Itaúnas. E o forró de Itaúnas tem muita base do forró, do samba de garfieira. Então, quanto mais ritmos você aprender, vai melhorar naquele ritmo lá que é o ritmo da sua preferência. Qual que é o jeito errado? O jeito errado é você tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Aí você não vai aprender nada. Aprende um, depois aprende outro, vê a semelhança, é devagar que se vai ao longe. Se você está com pressa, vai devagar. Aprende um direitinho, não faz a meia boca, não, porque se você aprender um ritmo certinho, com o professor certo, com metodologia, vai facilitar muito. Você vai passar, sei lá, seis, sete meses achando que não está fazendo nada. Mas quando você começar a dar as braçadas, você vai ver o tanto que você vai para a frente. Qual o jeito certo? O jeito certo é você focar em um ritmo por vez, praticando até que você se sinta confortável, antes de passar para o próximo ritmo. Foque no que você gosta, e depois passe a gostar dos outros. É fácil. É ama o que você faz, depois passa a faz o que você ama, e depois você passa a mal que você faz. Uma dica de ouro aqui. Qual que é a dica de ouro? Vou te dar agora uma dica de ouro para você começar hoje mesmo a despontar. Se você é iniciante, escolhe o vídeo que você gosta, encontre um professor de verdade, alguém que tenha didática. Agora vem o ponto. Como é que você vai identificar um professor que tenha didática de um professor que eu chamo de copiadática? E aí, Jéssica, como é que você diferencia um professor que tem didática e um professor que tem copiadática? Se eu aprender. Uau! Essa foi fácil demais, hein? Mas assim, mas... E se você pagou, então, um ano e não aprendeu, aí você vai esperar um ano para saber? Não, se eu não evoluir em um mês, eu não vou sair. Mas o que é evoluir? É saber fazer um passo? Começar a dançar. Mas e o que é começar a dançar? Saber mais de um passo. Ah, pois é. O professor que tem didática, ele vai te ensinar a sair do ponto A até o ponto B, ensinando você como faz isso. Você vai saber o que você está fazendo. Então, começa a prestar atenção aí, tá? você vai aprender mesmo depois que você não esteja com esse professor. O professor que tem didática, ele te ensina, ele te mostra o que está acontecendo, ele aprendeu cinesiologia, que é a ciência do movimento, e ele te diz, olha, o seu eixo, o seu peso, a transferência de peso ocorreu aqui e isso ocorre por conta disso. O passo começa aqui, o passo meio dele é esse e termina aqui. por meio dessa dinâmica, dessa base, dessa transição, você pode criar diferentes movimentações, transições, né? Eu falo que os giros, na verdade, são transições de base. Dentro do forró, eu criei três bases e aí eu faço as transições por meio de giro e os meus alunos aprendem. Então, eles conseguem dançar anos depois de terem me visto. Teve o evento do forró lunar, encontrei com alunos lá que tinham 10 anos que eu não via e eles falavam que era igual andar de bicicleta, porque como eles já sabiam, era dançava duas músicas, já relembrava tudo. Então, você consegue executar mesmo sem o seu professor, porque o professor ensina, ele não apenas mostra. Esse é o professor que tem didática, tá? E o que se diz professor, mas não tem didática, o copiadática, ele vai te mostrar e pedir para você repetir. Então, é fácil, tá? De você identificar um professor com didática e um copiadática. O copiadática, ele vai fazer na sua frente e vai falar para você, agora faz você. Aí, se fosse um exercício, se fosse fácil, você não precisa de professor. Se era só ver e fazer, mas você vai perceber. Então, se o cara chega dizendo para você, eu fiz, agora é só a vez de fazer, já abre o olho, porque é um, vai servir se você quer apenas sair para a noite e tal, aprender uma coisinha, socializar. Mas agora, se você quer aprender para ensinar, você realmente precisa procurar um professor que tenha didática. O professor que tem ali só a parte de copiar, ele não te ajuda a criar conexões neurais. Ele vai apenas ativar a sua memória e o que você decora acontece o quê? Esquece. Esquece. O que você decora, um dia você esquece. Mas o que você aprende, você nunca esquece, porque não é mais memória, é aprendizagem. ocorreram sinapses neurais, então é igual caminhar, você não decorou como é que caminha, você aprendeu e agora não esquece mais. Para quem quer fazer algo mais ou menos, ou só se divertir, esse estilo do copia dática serve. É melhor do que nada, é melhor do que nenhum. Mas se você deseja se aperfeiçoar para se tornar um profissional e não apenas um profissional qualquer, mas diferenciado, você precisa encontrar um professor que tenha didática para você poder até mesmo ensinar depois para o seu aluno, para o seu cliente. Um professor de dança de verdade terá estudado no mínimo, pelo menos, cinesiologia. Se você não sabe que é cinesiologia, pesquisa aí e vai atrás, tá? É a ciência que estuda o movimento, você entender como é que é essa transição. O nosso tempo já está praticamente acabado, eu tive uma dificuldade enorme para aprender a dançar, porque eu era de uma igreja muito rígida e dançar era pecado, então eu entendia na minha cabeça, mas o meu corpo rejeitava. Então eu tive que estudar cinesiologia para quebrar picadinho cada passo, eu entender como é que funcionava, porque eu não conseguia decorar. Até hoje eu tenho muita dificuldade com coreografia, fit dance, esses ritmos aí, apesar de eu dar aula, dei aula de zumba cinco anos na Austrália, cada aula eu tinha uma coreografia nova, não era por criatividade apenas, não, era porque eu realmente esquecia que eu tinha decorado. Agora, quando eu aprendo, aí não tem como esquecer. o professor de dance vai ter estudado pelo menos ali cinesiologia e depois você vai aprender de verdade sobre um ritmo, tudo segue a lei da exponencialidade, o que isso quer dizer? Se você aprende um ritmo de verdade, você aprende vários ao mesmo tempo. Eu falo com meus alunos que eu dou aula é um pacote, se eu dou aula de forró, ele já aprende forró, bolera e salsa na mesma aula e como eu sei ensinar os três, eu vejo o que tem de similaridade, eu vou dizer, esse aqui você usa no forró, esse aqui você usa no boleto e esse aqui você usa na salsa. Eu mostro para meus alunos os pontos em comum de cada ritmo, esse é o pulo do gato que eu já tinha falado no começo que os professores com didática vão conseguir te ensinar. Eu digo para eles que se você continuar praticando, a gente aprende 40% na prática e olha só que legal, você aprende 60% ensinando. Quer aprender de verdade a uma cobaia e tenta ensinar. Amigo, pai, mãe, filho, tenta ensinar. Você tentando ensinar, quase que eu derrubo de novo o celular aqui, você tentando ensinar você vai aprender muito mais rápido. O nosso cérebro funciona por proximidade de experiências. Se você nunca viu um movimento, atenção, se você está querendo aprender profissionalmente e está indo para o YouTube, você está indo para o caminho errado. Especialmente se você é aspirante, se você é iniciante, porque o nosso cérebro ele funciona por proximidade. Se eu nunca vi nada, o meu cérebro vai me dar uma ideia por algo que eu já vi. Então, se eu nunca vi um passo de dança e eu vejo um vídeo, meu cérebro vai me dar informações totalmente erradas e o olho, o nosso olho ele ensina tudo errado. Você sabia que o seu cérebro vê tudo de cabeça para baixo? Sabia, Jéssica? Seu olho vê tudo de cabeça para baixo. Seu globo ocular vê tudo de cabeça para baixo. O cérebro é que decodifica e transforma e revira a volta para você conseguir ver tudo da forma que você vê. Então, quando você vê um vídeo no YouTube, o seu cérebro vai contar uma história totalmente errada. Quando eu danço, minhas alunas falam que os alunos iniciantes fazem assim com o braço que falta arrebentar o ombro delas. E eles não fazem isso por mal, não. É porque o cérebro contou para eles essa história. Na próxima aula, eu vou falar isso com mais detalhes porque o nosso horário aqui praticamente já acabou. Passou muito rápido, hein? A forma correta de aprender as técnicas de dança e cada ritmo e depois colocar no seu estilo único cada um deles. Quando você encontra um professor, ele vai conseguir te ensinar a forma correta. Resumindo aqui para a gente terminar, foi muito legal, né? Muito rápido. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil, né? Muita informação. Mas, basicamente, se você ama dançar e quer se destacar na dança ou para você mesmo como um personal ou como um personal dance, como um profissional, se você deseja dominar diferentes ritmos é fundamental. Se você deseja se destacar, dominar diferentes ritmos é fundamental. Comece hoje mesmo a trabalhar nessa direção pois explorar novos estilos pode transformar a sua carreira e se você está querendo iniciar uma carreira, já inicia sabendo dessa importância. eu vou falar muito sobre isso na próxima quinta-feira de forma mais descontraída, né? Que eu vou falar dos benefícios que a dança te traz. Compartilhe essa live aí com o seu amigo, com a sua amiga, alguém que você sabe que gosta de dançar e que você sabe que tem um talento, né? Que poderia ser um professor de dança, poderia ser um personal dance e essa mesma pessoa até nem acredita em si mesmo. Compartilhe essa live com ela, fala para ela acompanhar a gente toda segunda-feira às 9 horas da noite e toda quinta-feira meio dia e meia eu vou estar falando com vocês aqui sobre as minhas experiências sobre os benefícios de você aprender a dançar, os benefícios de você trabalhar com a dança. De repente, uma renda extra foi como eu comecei e depois eu comecei a trabalhar só com dança, passei 12, 13 anos vivendo só de dança. Hoje, eu trabalho com dança também, mas é a minha segunda renda. Eu trabalho hoje na BRA Consultoria no BB Soluções, eu atuo na parte de saúde emocional, mas continuo levando para lá a dança como uma grande ferramenta para diminuir estresse, ansiedade, que foi o que eu falei na última live. Então, compartilhe essa live com seus amigos, dançarinos, não perca a nossa próxima sessão porque nós iremos falar aqui na quinta-feira sobre a possibilidade de viajar por meio da dança e como que você é valorizado lá fora. Olha só a curiosidade, professor de dança é muito valorizado fora do Brasil. Isso favoreceu eu tirar o meu visto, inclusive. Eu acho que você não saiba disso. Favoreceu eu tirar a minha cidadania australiana. Eu tenho certeza que você não sabe disso. É importante você se preparar para eventos de dança como um verdadeiro personal dance ou um guardia dance é o que eu pretendo ajudar você aqui com os nossos vídeos favorecendo a sua vida profissional de repente de você passar até a dança como uma segunda profissão e quem sabe um dia a sua principal profissão. Tá bom? Queria pedir para você seguir o nosso canal aí se você ainda não segue o nosso perfil. Se você não segue o nosso canal lá no YouTube é Gilson Joy Santos. Se você puder fazer uma gracinha com a gente aí tirar um print e postar no seu stories e dizer olha o Gil está fazendo live sobre dança agora. e me marcar eu vou ficar muito feliz e vai ajudar aí porque a gente sabe sobre o algoritmo quando você curte dá um coraçãozinho e você marca a gente acaba que o Instagram mostra para mais pessoas e eu tenho certeza que tem pessoas aí que estão frustradas que gostariam de ser um professor de dança trabalhar com dança e acha que é impossível. Tem um ditado que diz não sabendo ele que era impossível foi lá e fez. Então eu estou querendo mostrar para você que é possível tá bom? Deus abençoe sua vida tenha uma semana abençoada aí nos vemos na quinta-feira meio-dia e meio e na próxima segunda às nove horas da noite. Fiquem todos com Deus quem dança é mais feliz. e aí